Claquete! Tá complicado de fazer tudo e, bom, como se não bastassem complicações, eu tive algumas aí também. Bom, galera, todos vocês que acompanham o canal há algum tempinho, vocês sabem que no começo da pandemia, meu canal foi excluído, né? Eu não conseguia acessar o canal, botava lá o login, senha, tudo e não abria nada, ia pra uma tela em branco, ficava uns negócios que eu nunca via na vida. Bom, meu canal foi excluído no começo da pandemia, tá? Eu cheguei em três strikes, aconteceu... Almei, respira fundo, Thiago, conta tudo devagar. Aconteceu o seguinte, de madrugada, lá pras quatro da manhã, eu tava acordado ainda, eu tenho esse mau hábito de não conseguir dormir de madrugada, às vezes eu durmo só de manhã. Quatro e pouco da manhã eu tava lá mexendo no meu telefone e recebi uma notificação do Google que eu recebi um strike num vídeo meu, por causa de uma situaçãozinha lá. Então, eu rapidamente fui tentando privar todos os meus vídeos, né? Tirar os vídeos do ar nessa madrugada e não deu tempo. Em, sei lá, dez minutos chegaram mais de cinco strikes pra mim. No dia seguinte eu já não conseguia mais acessar o meu canal, foi excluído do ar. Pra quem tem um canal no YouTube sabe que o primeiro strike você fica uma semana sem poder postar nada, tipo um avisinho. O segundo strike você fica um mês sem poder postar nada, é um avisão, tipo um cartão amarelo mesmo. É tanto que, ó, o primeiro strike é uma pito, o segundo strike é um cartão amarelo e o terceiro strike é um cartão vermelho, tipo, ó, expulso da plataforma. Rodou. Já era. Bom, eu recebi tipo cinco numa madrugada, então meu canal foi excluído. Bom, comecei tudo do zero, né, galera? Eu tenho um canal que eu fiz no backup, se vocês procurarem aí Tomazini420 ou Thiago Tomazini, não sei como é que tá o nome do canal de verdade. Ele tá com quase cem mil inscritos. Começamos do zero, chegamos em quase cem mil no meio da pandemia. Isso foi muito maneiro da parte de vocês continuarem me acompanhando. Mas não foi tão legal assim porque no meio da pandemia eu fiquei meio que sem ter meu trabalho, né? O meu canal é o meu trabalho, é o meu trabalho ainda, eu vivo disso. Até que um amigo meu me indicou um advogado que ele poderia me ajudar nesse caso. Resolvemos entrar na justiça contra o YouTube e contra o Instagram também, mas isso aí eu falo um pouquinho mais pra frente. Bom, eu entrei com esse processo e assim que a gente entrou com o processo, é algum... Acho que foi ano passado ainda que a gente entrou com o processo, eu recuperei o acesso ao canal. Foi lá pra novembro, dezembro, se eu não me engano. Aí eu deixei o canal um tempo parado pra ver se eles iam me deixar em paz mesmo, se de repente eu postasse vídeo de novo e ia ter mais alguns strikes. Então eu deixei o canal parado um tempo pra gente ver o que ia acontecer. E bom, estamos aqui postando vídeo, né? Só que o YouTube é malandro. Ele te prejudica de três formas ainda que você não pode provar. Primeira forma, eles te deixam num negócio que a gente chama de shadow ban. Que é um ban nas sombras, tipo um ban de mentirinha. Eles não banam o teu canal, mas também não entrega pra mais ninguém. Os meus vídeos, antigamente, eu botava um vídeo hoje na segunda-feira, na terça-feira ele tava com 30 mil views. Se fosse bem, 40 mil se fosse muito bem, 15, 20 mil se fosse mal. Hoje os vídeos, em uma semana, não chegam nem a 5 mil views. Ninguém tá recebendo os vídeos. Bom, segunda forma que eles te prejudicam bastante também, eles deixam todos os seus vídeos pra maiores de 18 anos. E isso prejudica muito seu alcance. Caminhão passando, mas vamos continuar falando. Por que isso prejudica seu alcance? O seu vídeo só vai aparecer pra quem tiver logado no YouTube com uma conta que diz ter mais de 18 anos. Não vai aparecer na sua tela de início, assim, se você não tiver logado. E se tiver logado e por acaso aparecer, você vai ter que fazer login, criar uma conta, caso você não tenha uma conta. Então, as views nesses vídeos mais de 18, diminuem muito. E terceira coisa que eles mexem muito com a gente, que também prejudica muito as views, é a monetização. Os vídeos são todos desmonetizados, tá? Esse mais de 18, pode demorar até uma semana pra eles fazerem uma análise manual. E a monetização também. Seu vídeo tá desmonetizado, você pede uma análise manual. Outro dia tinha um vídeo meu que era, sei lá, eu aqui com a Maria em casa, fazendo coisas de casa normal, não sei o que, postei. E deu como atos nocivos ou perigosos. Então, meu vídeo não pôde monetizar por causa disso. Então, é isso. Três coisas que eles continuam fazendo. Não entrega seus vídeos, bota a maior de 18 anos e não monetize o canal. Triste. É... Eu não ficaria triste se os meus vídeos fossem desmonetizados e maiores de 18 anos, se não tivessem outros canais iguais fazendo dinheiro, tá? Tem até um podcast famoso aí, né? Que foi cancelado recentemente, depois de ter bebido e usar drogas e ter falado coisas que ele disse que falou porque estava bêbado. Pois é. Era apoiado pelo YouTube, inclusive, esse podcast. E bom, galera, antes de continuar esse vídeo, quero pedir pra vocês darem uma moral nos nossos apoiadores que continuaram mesmo depois da exclusão do canal no YouTube, tá? A Back Elite ainda tá fechadona, firme com a gente. Se você quiser dar uma moral também, vai lá no Instagram deles, segue a back.elite, tá? Lá no Instagram, vai lá no site deles, back.elite.com.br, dá uma olhadinha nos vapes que tem por lá. É... Tem pods, tem juice, tem... Pra quem tá largando o cigarro, dá uma moral também. Enfim, você usa o cupom TOMAZINE, vai ter 5% de desconto. Vai dar uma moral pro seu pulmão também na redução de danos. E se você não estiver querendo comprar um vape, ou não puder comprar um vape, mas quiser dar uma moral pro canal também, segue eles lá no Instagram, dá um alô também. E também vai no Instagram da yellowfinger, underline, piteiras. Porque são os nossos parceiros mais antigos aqui do canal. São as piteiras que eu uso há anos. Os caras tem piteira de papel branco, papel brown, tem algodão, tem piteira de murano, tem shoulder bag, tem casaco, tem caneca, tem maquininha de bolar, tem terpeno. Os caras tem uma infinidade de produtos e estão nas melhores tabacarias do ramo. Perto da sua casa deve ter alguma tabacaria com produto da yellow também. E bom, galera, por último, eu tô reativando o Apoia-se também, tá? A gente tentou fazer um Apoia-se aqui no canal um tempo atrás. No começo o Apoia-se tava pra vir aqui pro canal pra gente tentar fazer alguns planos, mas aí depois tivemos umas complicações. Eu deixei o Apoia-se pra tentar dar uma moral pra terminar de pagar a galera do Apoia-se. Mas o Apoia-se nunca deslanchou, nunca chegou a ter um valor significativo que conseguisse realmente dar uma diferença no canal, nem na galera do Apoia-se. Então meio que ele acabou ficando de lado. A galera do Apoia-se não, a galera do Apoia-se, né? Que era a ideia de ajudar eles com o Apoia-se. Então acabou meio ficando de lado. E agora, galera, eu tô reativando o Apoia-se porque eu preciso do Apoia-se, tá? Eu tô com dois apoiadores aqui no canal. Se vocês lembram, no final do ano passado tínhamos quatro. Então a renda diminuiu, os custos aumentaram muito. O Brasil tá bem complicado. Então se vocês querem dar essa moral aí, se você puder dar essa moral, vai lá no Apoia-se, dá uma olhadinha nas recompensas, nos apoios que tem lá. E se couber no teu bolso, dá essa moral aqui pro amigo que eu vou ficar muito feliz, vai me ajudar muito. E bom, galera, voltando aqui pro assunto do vídeo, eu processei o YouTube pedindo indenização, né? Por danos morais e a reativação imediata do meu canal. A reativação imediata do meu canal aconteceu. Eu acho que foi a primeira vez na história de um YouTuber brasileiro processar o YouTube por causa de censura contra conteúdo canábico. Eu não conheço ninguém que tinha feito isso antes. Então foi uma primeira vitória muito grande pro movimento, tá? Essa vitória não é só minha, é uma vitória do movimento todo. Se você tá vendo esse vídeo e não gosta de mim, eu posso te beneficiar também com jurisprudência. Então é bom você torcer pro mim, mesmo que você não goste de mim, por algum motivo, tá? Foi uma vitória muito boa. E já fiquei sabendo que teve uma auto-intitulada ativista aí que recuperou o Instagram dela também, processando, pedindo reativação automática, imediata, por aí vai, tá? Então já tivemos essa primeira vitória contra o YouTube, agora falta a indenização por danos morais. E eu quero que eles tirem meu canal desse Shadowban, quero que as pessoas possam me ver, né? Que os meus inscritos recebam meus vídeos. Não tô chateado que, nossa, eu não sou o Whindersson Nunes. Não, não é isso. Talvez isso seja porque o meu conteúdo é muito nichado, porque eu não seja bom. Enfim, por milhares de motivos. Mas os meus inscritos, a galera que gosta dos meus vídeos, não conseguir ter acesso aos meus vídeos porque o YouTube não entrega, isso eu acho um pouquinho de vacio. Um pouquinho não, acho bastante vacio. E bom, só pra terminar esse processo contra o YouTube, galera, eles já entregaram a defesa deles e o advogado do Google é maluco. Se eu soubesse que qualquer pessoa conseguiria ser advogado do Google, eu teria sido também. Teria feito direito e tava ganhando muito bem hoje, porque o advogado do Google é maluco. Na defesa deles, ele se contradiz. Primeiro ele diz, ele quer dar a entender que eu abandonei o meu canal e parei de postar vídeos lá de propósito e criei um outro canal. Gente, em 10 anos de YouTube, eu nunca tinha tido um canal tão bom. Tá, meu canal tava batendo aí 20 a 30 mil inscritos novos por mês. Já estávamos com 330 mil inscritos, botando de 1 a 1 milhão e meio de vídeos por mês. E olha, eu tava ganhando bem, tá? O AdSense chegou a bater 500 dólares, quando o dólar tava 5,40. Eu cheguei a fazer quase 3 mil reais por mês só de AdSense no YouTube. Coisa que eu nunca tinha feito. Tava dando pra viver de YouTube, realmente. E aí, pô, do nada. Começou a pandemia, em março, eu resolvi, né, abandonar minha fonte de renda e vou começar um canal do zero, exatamente igual, com os mesmos vídeos, com as mesmas marcas. Não faz sentido nenhum. E logo depois eles se contradizem porque o advogado fala que excluíram o meu canal porque eu fui contra as diretrizes da comunidade com venda de produtos ilícitos ou regulamentados. Bom, nunca vendi nada no canal, nunca tive uma loja, nunca tive porcaria nenhuma. Então, eu ia ter que provar isso no juiz, né? Eu acho que não vão conseguir provar, já que eu nunca fiz. E torceram pro meu canal voltar. Voltar de vez, né? Porque voltar meio que já voltou, né? Mas voltar, voltar... E bom, galera, essa semana eu também recebi a defesa do Instagram, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de contestar essa defesa deles. Eu, pelo menos, não sei muito bem. O advogado vai fazer essa parte do trabalho que ele estudou pra isso. Então, talvez ele consiga achar melhor uma brecha do que eu. Mas é porque é uma mentira também a defesa deles. Eles dizem que excluíram o meu canal porque eu fui contra as diretrizes por admitir consumo de substâncias. Eu vou ver se eu consigo botar na tela o trecho que eles mandaram pra... Que eles mandaram pra mim, não, né? Mandaram pro juiz e eu tô vendo a defesa também, tá? Então, tá aí na tela o trecho pra vocês. E, assim, dos 127 mil seguidores que eu tinha no Instagram, sei lá, 126.500 admitiam consumo. Então, esse não é o motivo de terem excluído a minha conta. Todo mundo que eu conheço posta um story fumando um, uma foto no feed, alguma coisa que admita o consumo. Então, isso daí não é verdade. Porque é uma censura muito arbitrária. Tipo, ó, esse cara aqui pode admitir o consumo, mas aquele outro ali que eu não gosto, não. Vamos excluir o perfil dele. Eu também pedi reativação automática da minha conta no Instagram. Vai fazer nove meses já que ela saiu. Então, assim que esse processo bater no juiz, vocês vão saber se minha conta foi reativada ou não. Porque eu vou comemorar muito se for e vou ficar muito triste se não for. Estamos esperando a decisão, né, do juiz. Já mandei meu ataque, digamos assim. Eles mandaram a defesa deles. Agora eu vou fazer uma contra-defesa. Depois eles fazem uma contra-contra-defesa. E depois o juiz decide o mérito. Então, é isso, galera. Vídeo de hoje pra dar essa satisfação pra vocês. Como estão os processos. Estão indo bem. Estou empolgado. Enquanto o YouTube, eu acho que a gente ganha mais tranquilamente. Enquanto o Instagram, ainda estou meio assim, mas estou na esperança também. E é isso, galera. Lembra que temos nossos apoiadores ainda aqui no canal, tá? A Bec Elite está fechada com a gente há um tempão. E a Lufinger está fechada aqui há um tempão também. E agora você também pode me ajudar. Vai lá no Apoia-se. Dá uma olhadinha lá. Vê se alguma coisa cabe no teu bolso. E é isso. Se não couber, ajuda dando like, compartilhando, se inscrevendo. Essas coisinhas de sempre. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí